Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN, a Bíblia em uma história para cada dia do ano. Inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. Hoje eu vou ler o 17º dia de abril, que está registrado em 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel. O jovem Samuel era cada vez mais importante na vida do templo. Era importante também como ajudante de Eli. O velho sacerdote não tinha mais uma visão clara e perfeita. Estava ficando cego e dependia de Samuel para o serviço no templo fosse feito adequadamente. Certa noite, depois de ter ajudado Eli a se deitar, Samuel também se deitou. Porém, antes da lâmpada do templo de Deus se apagar, Deus o chamou. Samuel! O jovem prontamente respondeu, estou aqui, senhor. E foi correndo até Eli, pois pensou que era Eli que estava precisando de alguma coisa. Meu filho, não chamei você não. Então, vá se deitar, respondeu o velho sacerdote. Samuel foi para sua cama e se deitou novamente. Não demorou muito e ouviu de novo a mesma voz, chamando. Samuel! Samuel! Ele saltou da cama, foi rapidinho até Eli e disse, estou aqui, Eli. Por que você me chamou? Não chamei você não. Vá dormir! Disse Eli. E aconteceu que o senhor o chamou mais uma vez e de novo o jovem foi até ali para saber o que ele queria. Só então, Eli se deu conta de que era Deus que estava chamando Samuel e disse ao jovem, Quando você ouvir alguém, quando você ouvir alguém o chamando, diga assim, fale, senhor, porque o seu servo está ouvindo. Assim fez Samuel. E Deus o chamou e falou com ele. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Ele gosta de falar com as pessoas. Legal, viu? Tchau e até amanhã.